em outros municípios e para desenhar uma política, para ajudar a prefeitura a desenhar uma política pública para estimular a prática da compostagem doméstica na cidade de São Paulo. Dentro desse conceito da gestão descentralizada dos resíduos orgânicos, que a gente defende, que a gente acredita na permacultura, nessa questão de menos energia, menos esforço no dia a dia, maior aproveitamento, utilização dos recursos naturais, gerando produtividade, gerando sustentabilidade. Então, para uma família fazer a compostagem em casa, ela precisa apenas de um espaço de 40 por 60 centímetros que cabe uma composteira doméstica. E os resíduos orgânicos são mais da metade dos resíduos que uma família produz. Ela, em dois meses, se transforma em adubo de excelente qualidade. E quebra o ciclo daquele ciclo da gente pegar o resíduo, ensacar, dar para o caminhão, digestão de lixo, levar para o aterro sanitário e desperdiçar os nutrientes. E lá, ser aterrado, produzir gás metano, que vai prejudicar a camada de ozônio, e produzir o chugume, que vai poder também até contaminar os mistérios filiáticos. e desperdiçar nutrientes. Acho que também o maior, a minha, o maior índice disso tudo é ver a riqueza que é os resíduos orgânicos, que é o que são, né, sei lá, os que são os resíduos orgânicos, e a gente deixar de aproveitar eles desperdiçando. Então, essa cadeia linear... Não, mas tem que falar mesmo, lógico, é. Engraçado, você tem feito plásticos também. Você teve aluno com Donato? Donato não, a gente já saiu. Eu entrei em 2010. Mas você não se formou então? Eu falei que eu formei, mas na real não formei. Eu tranquei pra deixar mais pra frente. Eu me formarei em 2013. Eu comecei em 2010 e o certo seria formar em 2013. Quatro anos. Mas na minha turma só dois formaram. Eu fiz três anos e meio lá. Eu ia demorar mais do que um ano e meio. Dois pra formar. Mas aí eu falei. Não é porque eu quero um diploma em artes. Você usou ele? Você usou ele? Exatamente porque eu estou indo. Eu estava na Espanha. Fazer pós lá. Aí a regra lá do governo. Tinha que mandar o diploma. O burro mandou o diploma original. E nunca mais. Nunca mais. Eu tenho uma cópia. Eu também. Você usou? Talvez no futuro. A única coisa que eu me arrependo um pouco de não ter formado logo. É de fazer um mestrado, um doutorado mais pra frente. Mas também é só voltar. As matérias estão feitas lá. E fazer uma linha. Bora lá então. Pode ir? Tem que bater? Não, não. Está de boa. Está em um parede. Tá. Então essa... Essa gestão linear dos resíduos. De produzir, tirar da natureza. Criar produtos, criar embalagens, criar resíduos. E levar para o terro sanitário. Sem reaproveitar. E... Tinha da... Vai. Então essa logística linear. De pegar os resíduos e levar para o terro sanitário. Pegar os recursos naturais. Transformar em produtos. Transformar em embalagens. Ou no caso dos orgânicos. Trazer para a nossa mesa. E o que sobrar a gente levar para o terro sanitário. A gente está desperdiçando.